No último final de semana, na cidade de Alta Floresta, aconteceu o campeonato de vôleibol masculino e feminino, categoria de base. Professor Claudinho esteve presente. Professor, como é que foi o campeonato? Inclusive, o senhor fez parte da comissão técnica lá de arbitragem, né? Como é que foi o campeonato lá e a equipe de Rolim de Moura foi campeã? Foi um grande evento na cidade de Alta Floresta, um vôleibol categoria de base, masculino e feminino, envolvendo as equipes de toda a nossa região, Vilena, Espigão, Cacual, Rolim de Moura, Alta Floresta e Agiparaná. Teve duas categorias, categoria para nascido em 2002 e nascido no ano de 2005. A equipe masculina de Rolim de Moura foi campeã na categoria masculina em 2005, a equipe da DAVE, comandada pelo técnico professor Evandro. E foi uma competição muito boa, a gente fez parte da equipe de arbitragem, cedido pela Federação Rondonense de Vôleibol, e envolveu muitas pessoas no ginásio de esportes e também na quadra da escola Padre Zé com a Rolim. E assim, um campeonato muito bom, muito importante. A nossa região aqui é muito boa no vôleibol. Tanto o nosso município como a Alta Floresta, Cacual, Espigão do Oeste, de Paraná, tem um celeiro muito grande de crianças, jovens e adolescentes que praticam vôleibol. Muitas vezes não é divulgado, mas esse campeonato serviu como base também para os jogos escolares, porque é a categoria que vai ser feita no JOER, tanto no masculino como no feminino. Então essas equipes vieram participar já desse campeonato como uma preparatória para o JOER. A gente percebeu que o nível foi muito bom, certo? E as equipes que foram vice-campeão, com certeza vai brilhar alguma coisa no JOER também.